Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ghibli com mais um vídeo pra vocês e dessa vez de volta ao Xenoverse 2 aqui, continuando a nossa saga no Dragon Ball. E vamos direto pra próxima missão aí, que tudo que indica aí, são a missão dos Saiyajins, da invasão dos Saiyajins na Terra. Vamos enfrentar aí Nappa e Vegeta, igualzinho na série, e vamos ver o que mais rola, o que que essa galera que tá tentando alterar aí a linha temporal, tá aprontando lá. Vamos lá, ano 762. Quem que tá brigando lá? Nappa já tá com um poder estranho em volta dele, coisa que não é normal, provavelmente foi afetada aí por essa galera que tá tentando alterar o tempo. E eu vou lutar junto com a galera pra bater no Nappa. Cerco o Saiyajin, defenda a Terra, reduz a certa quantidade de vida de Nappa. Vamos lá, easy, vai ser... caraca, 6x1, véi. Aí também é pra acabar, né bicho? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Enquanto... O Nappa não vai ter nem como, véi. É tanta gente batendo nele que eu acho que vai até atrapalhar, porque se você tentar encaixar um combo diferente, o outro vai começar a bater, olha lá. Vai ser até estranho de lutar com tanta gente ao mesmo tempo. Boa. Tá descendo bem rapidinho o Nappa, levando uma bela de uma surra, que é isso que ele merece. Nappa Super Saiyajin não tem, não existe. Ele que não vira Super Saiyajin, até porque se ele virasse, só ia mudar o Kavanhaque. Boa. Cara, eu gosto muito desse ataque. Nossa, a vida do Nappa já foi quase toda já. Bem rápido. Tranquilinho. Gohan criança. Goku tá chegando. Ele não fez esperar. Mas há algo errado, ó lá. Tem outra presença se aproximando. Vamos lá. Dá uma surra nesse Nappa logo. Acho que já tirei o tanto de vida que dava pra atirar, né? Tem alguma coisa atrasando o Goku, daí eu tenho que ir lá ver, véi. Porque, se for isso mesmo, eu tenho que ajudar ele, porque se não, vai dar ruim aqui, bicho. O pessoal não vai aguentar com o Nappa, apesar de nós ter dado uma surra nele, né? Ah, e o outro Saiyajin é o Tullis. Parece que ele tá interrompendo o Goku. O Goku deve tá com a cabeça toda virada, né? Porque é um cara que tem a mesma cara que ele. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos lá, Goku. Eu e você contra o Tullis. Vamos dar uma surra nesse cara aqui. Boa. Boa. Oxi. Que mentira. Era pra ter pego todos os ataques. Vamos tentar de novo. Agora pegou. Agora tomou logo uma metralhada na cara. Maldito, vem aqui. Boa. Tamo arrancando a vida dele bem rápido. Nosso personagem tá bem forte, cara. Não sei se é porque também tá no começo da história também. Pode ser que seja bem fácil agora no começo. Mas nosso personagem tá bem forte. Por enquanto a gente tá dando uma surra nesses caras. Não, os últimos saiadinhos. Mas a gente vai dar uma surra nesses caras. Relaxa. Nice especial. Ah, eu acho que a gente arrancou tudo que podia de arrancar de vida do Tullis. Agora não vai descer mais muito a vida dele não. Só terminar o diálogo eu acho que já era. Sai, maldito. Tá me batendo, velho. Então toma. Vamos ter você ocupado, né? Apanhando. Essa sequência é bem legal. Goku, fica tranquilo. Nem gasto energia que eu clico de sapo aqui, bicho. Como assim, cara? Carregar aqui a energia. Boa. Nossa, que vaca que o cara tomou, velho. Vamos lá. Caramba, me jogou pra longe. Vamos ver, cutscene. Nossa herói tá chegando aí. Vai fugir, né, Tullis? Malditinho. Vai atrás dele, é? Vamos lá. Estranhou, né, Goku? Vai saber o que é isso. Bora, seu filho tá esperando. De nada, cara. Vamos lá. Vou sim, cara. Vou ajudar. Vamos lá, vamos embora. De volta pros Sayajins. Brutalidade Sayajin. Além dos limites. Derrote todos os inimigos. Vamos lá. Napa. Chegou o bichão. Obrigado, sou eu. Não tava falando do Goku, é claro. Vai deitar, vai agora. Isso. É o papai. Vegeta e Goku. Eu e Napa. Vamos lá. Nossa, que nostalgia, cara. Meu Deus do céu. Que nostalgia incrível. Vou dar uma surra nesse Napa aqui de novo. Eu já tenho mais vida que o Napa por causa dos treinos. Vamos lá. Caramba, tô errando tudo. Tá se esquivando, maldito, cara. Apenha quieto aí, velho. Tá defendendo tudo. Cara, chato. Vamos tomar, então. Olha. Para de fugir, cara. Pra vir atrás de mim. O Napa, tá focando no Goku também, cara. Olha que cara pilantra. Não toma um pau, então. Nas costas mesmo. Não é 2x1, não. É eu contra você. E deixa os dois lutar lá. Depois eu ajudo o cara. Depois que eu derrotar você. Vamos lá. Boa. O Napa não tá conseguindo escapar mais agora. Tá tomando uma verdadeira surra. Boa, já era o Napa. Nossa, cara. Destruiu o Napa. Pelo amor de Deus. Vamos ajudar contra o Vegeta agora. Chegou o bichão, Vegeta. Agora moeu. Boa. Começamos bem já. Tiramos bastante vida do Vegeta já. Vegeta tá que nem a bola de pingue-pongue. Tá apanhando pra lá e pra cá. E o Goku correndo atrás. Bom, é isso, cara. Tipo, como tem o Goku ainda. A gente tá mais na vantagem ainda. Porque eu já derrotei o Napa. Boa. Toma o Vegeta só apanhando. Vamos lá. Nossa, escapou, cara. Toma. Logo um socão no estômago. Agora vai tomar um combo monstro. Tão quase lá. Tão quase derrotando o Vegeta. Vamos. Agora já era com o especial. Derrotamos o Vegeta. Boa. Ele tá puto. Vegeta tá puto. Napa atormentar. Vamos lá. Que isso, cara. Jogou logo um especial monstro. Nossa, cara. Essa cena não. Nossa, foi muito boa quando eu vi a cena pela primeira vez. Pelo amor de Deus. Essa cena é incrível. Boa, Goku. Nani. Napa confiantão, coitado. Agora segura, então. Moleque. Vezes quatro. É, cara. Vamos vencer essa batalha. Já era o Napa. Vegeta também. É isso aí. Boa, galera. E aí